Música Bom dia gente linda, muito prazer, eu sou a Carol Hitler e estou chegando aqui na LDC com o saboriano O momento mais saboroso do teu final de semana E hoje, como sempre, a gente vai ter receitas super especiais, fáceis de fazer, bem rapidinhas E com ingredientes que a gente tem em casa E eu vou começar o programa de hoje, panzinho de pizza Prometo que é rapidão de fazer, mas primeiro, roda a linha Então gente, como eu falei pra vocês, são sempre ingredientes que a gente tem em casa O Rodrigo vai aproximar aqui pra mostrar pra vocês o que a gente vai precisar São dois ovos, duas colheres de azeite, duas colheres de requeijão, três colheres de farinha de trigo, uma colher de chá de fermento E mais ou menos 100 gramas de queijo mussarela e 100 gramas de presunto magro picados Fácil, né gente? Falei pra vocês que é sempre o que a gente tem em casa Vou pegar aqui uma vasilha já, pra começar a fazer o nosso pãozinho então A gente começa do jeito clássico, colocando os dois ovos Já mistura com a farinha, né pessoal? Aquele passo super normal Coloquei aqui a farinha e é hora de mexer Vou colocar os outros ingredientes aqui pro lado pra não trabalhar, né? E bora lá, a gente começa a mexer Peguei uma vasilha menorzinha porque realmente não vai muita massa, né gente? Ah, que eu sempre gosto de falar pra vocês Essa é a hora de já pré-aquecer o forno Eu já liguei ali o nosso, né? Então ele tá em 200 graus mais ou menos por 10 minutos Que a gente não leva mais tempo que isso fazendo a nossa receita Então aqui já comecei a misturar a farinha com os ovos E logo já vai ficar duro demais, né? A gente vai precisar de mais ingredientes líquidos Então nessa hora a gente já coloca aqui o nosso azeite, né? Eu uso sempre óleo de soja, gente Que é o bem tradicional que a gente usa na cozinha mesmo Mas se vocês preferirem outros tipos, né? Fica aberto aqui a escolha de vocês Então mexe bem até formar aquela massa tradicional, né? E aí, olha só, a gente só tem mais três ingredientes pra colocar, né? Lembrando que o fermento sempre deve ser a última parte da massa Porque senão ele não dá certo se for mexido demais Muito bem, eu já misturei bastante A gente já pode colocar o nosso requeijão O requeijão vai dar um toque todo especial pra massa Vai deixar ela mais macia, né? Nada seca Então, tipo, é aqui outra colher E colocamos as duas colheres de requeijão O requeijão que eu uso também é o tradicional, gente Tem aquela opção light, né? Então depende de você estar fazendo uma dieta Não sei se tu vai fazer pãozinho de pizza se tu tá fazendo dieta, né? Mas tem a opção, então, do light também Que foge um pouquinho das pinturas, né? E vamos continuar mexendo aqui o nosso pãozinho Isso aqui é muito fácil de fazer, né, gente? Como eu falei, com coisas que a gente tem em casa Então se tu vai receber uma visita Ou quer fazer um lanche diferente Tem essa opção daqui Vamos mexendo Enquanto eu tô mexendo Eu já convido vocês a acessar o meu perfil do Instagram O arroba carolhedler Porque lá eu sempre trago bastante receitas também Lugares, dicas de lugares pra ir, né? Moda, beleza, humor Então, vem também no meu Instagram Arroba carolhedler Se quiser me mandar uma receita também pra eu fazer Super assim, sugestões, tá? Agora a gente vai colocar aqui o nosso fermento Lembrando que é uma colher de chá, tá, gente? Colher pequena, então, de fermento Senão a gente vai criar água de milhubu Querendo, dentro das forminhas E agora que eu já coloquei o fermento Eu posso colocar o nosso recheio Eu escolhi fazer o recheio de queijo e presunto Porque pizza, né, logo lembra isso Dá pra colocar também tomate, orégano Enfim, fazer o sabor que tu quiser Isso que é o legal também, que dá pra ir inventando Dá pra ir mudando os sabores, né? À medida que for criando E agora continua mexendo E já foram todos os ingredientes, né, gente? Falei que era muito rápido mesmo de fazer Mistura bem pra ter em toda a massa Para os põezinhos ficarem homogêneos Ah, sabe o que é importante? Não esquecer, eu quase esqueci Vou botar o sal Então eu vou pegar o sal ali do lado Que eu tenho guardadinho E vou colocar aqui uma pitadinha de sal Pra não ficar sem gosto, né? Mesmo tendo os frios que são salgados Ainda não fica um gosto 100% Peraí que eu vou pegar o sal, só um minutinho Aqui está o sal Vou colocar uma pitadinha, então Não muito E aí eu mexo Pra também ficar Toda a massinha, né? E tá pronto, gente E agora como é que a gente vai informar, né? Dá pra fazer um pão Maiorzinho Inteiro Mas a minha dica de hoje É a gente fazer um formato de cupcake E por isso eu trouxe esta daqui Que eu gosto muito Já apareceu por aqui Que eu fiz pão de queijo Vocês lembram? É aquela forma de silicone, pessoal Então ela só precisa passar a azeite Na primeira vez que usa, né? E aí eu sempre coloco ela Dentro de uma outra forma Pra ficar com a sustentação, né? Pra ela ficar firme Porque senão ela se dobra toda E aí agora a gente vai colocando Um pouquinho Em cada espacinho da forma Vamos informando O nosso bolinho O nosso pãozinho De pizza, então Se eu contar pra vocês O tempo que fica no forno Vocês não vão acreditar Mais ou menos Dez minutinhos Tá assado De dez a quinze minutos Tá pronto Tem um pãozinho Então por isso que eu falei É uma receita boa Do sabor E também é muito prática Pra se tu receber uma visita Pra você fazer algo ligeirinho Tem, então Um pãozinho Vocês vão ver daqui a pouco Já quanto que vai render Essa receita, né? Vai crescer bastante, gente A gente colocou Aquela uma colher Então de De fermento, né? Então essa receita A gente dá pra seis põezinhos Eu vou encher bem aqui A minha forma Pra ele ficar topíssimo, né? Lembrando que então Eu não untei a forma Porque esse tipo aqui Já veio Pra não precisar untar Muito que bem Então essa receita Deu pra seis Pãezinhos De pizza Agora a gente vai botar No forno No forno que já tá Preenquecendo aqui Naqueles 200 graus Que eu sempre falo pra vocês, né? Pra vocês poderiam ver Eu não usei a forma inteira, né? A gente usei só seis Ela vem com doze Mas aí a gente coloca aqui Passar em cima e embaixo 20 minutos eu vou botar Mas eu vou ficar cuidando E aqui nos 200 graus Então o reloginho na tela 15 minutos Doi, ó Gente, os nossos põezinhos Já estão prontos Tirar ele aqui do forno Olha só Como estão lindos Claro, a quantidade Que eu deixei Vazar do lado, né? Ele vai pra forma Mas ficaram muito bonitos, gente Tô bem curiosa Pra provar E principalmente Pra desenformar Vamos ver se ele vai sair Tranquilinho Tranquilito Olha só É só mexer na forma mesmo Que ele já sai Nossa Mais fácil do que eu pensei Então Essa receita Que a gente fez, né? Foram seis pãezinhos De pizza Ficaram bem assadinhos Bem tops Olha, embaixo também Estão assadinhos Então assim Fica maravilhoso, né, gente? Então a dica de hoje Realmente é usar Essa forma De cupcake, né? De silicone, gente Tem esses nos bazares Pra comprar É bem tranquilo E agora eu quero provar Olha só Imagina tu oferecer Isso aqui pra visita Que chique, né? Quem vai dizer Que foi tão fácil de fazer? Provar A pior Vou pegar a menorzinha aqui Ó, pega também Só pra mexer Com quem tem toque, né? Vamos lá Pronto O cheiro tá bem bom Bem bom mesmo Nossa Tá muito bom Os pedacinhos ali Do presunto Nossa Tá muito bom Não tem nem explicação, gente Isso aqui tá bom demais A gente acertou Super enchei Dessa vez Ficou muito, muito bom Precisa fazer em casa Uma das melhores recetas Que eu já fiz Olha ela falando de novo isso Mas, gente Olha só Tem mais programa pra hoje E depois do intervalo Eu vou ensinar vocês A fazer bolinho de arroz Com calabresa E ele é bem diferente Então não sai daí Que já gata de volta Voltamos do intervalo E, gente Como eu falei pra vocês Agora é a hora De bolinho de arroz recheado Ele é bem diferentão Daquele tradicional Olha só primeiro O que a gente vai precisar De ingredientes O Drigo vem mais perto São duas xícaras De arroz cozido Eu sempre uso Arroz parabolizado Tá? Uma calabresa Cortada em cubinhos Mais ou menos 150 de queijo Mozzarella E cubos maiores Também Três colheres De farinha de trigo Dois ovos batidos Isso daqui É pra fazer um bolinho E agora A gente vai precisar Também de farinha de rosca Farinha de trigo E mais Dois ovos batidos Pra empanar Os nossos bolinhos E, gente Agora é só fazer De verdade E é muito fácil Vou mostrar pra vocês Deixa eu só colocar Isso daqui Que a gente vai precisar Agora Pro lado Vocês vão me agradecer Porque essa receita É tipo assim Ai, sobrou arroz Do almoço de ontem Eu não sei o que fazer Faz um bolinho de arroz Que vocês vão aproveitar Tudo Então a gente começa Colocando aqui O arroz Na forma Ai, gente Meu arroz Ele fica Fica Muito sequinho Sabe? Tem paçucado Assim Mas vamos lá Colocando então O arroz Na forma Aí Essa quantidade É pra realmente Duas diferenças De arroz Mas vocês podem Ir fazendo Quanto vocês quiserem Quanto tem na geladeira Que sobrou, né Então Deixa eu só Separar ele Um pouquinho Que ele ficou Tipo unido Vem Você nem sabe Todo brudado E a gente Põe o arroz Aqui Muito bem A gente vai misturar Agora aqueles Dois ovos Que eu pedi Pra vocês Pra dar o formato De bolinho Os ovos Eu já bati aqui Tá, gente E as três colheres De farinha De trigo Pra dar Sustância Pra dar o grudizinho Mesmo, né Porque senão Ele não vai ficar Grudado Depois que a gente Formar O nosso bolinho E agora Tem que misturar, gente Misturar esses Três ingredientes Pra poder Depois dar sequência Pro resto Ah, gente E é bom Cheio de um arroz Com ovo, né Vantar de comer assim Gosto bastante De arroz E ovo E aí a gente Vai misturando Até ficar tudo Então Mais grudadinho Mais molhadinho Também Quebrando essas partes Do arroz Que o meu sempre Fica assim, gente Eu não sei O que eu faço De errado no arroz Mas ele sempre Fica em pedaços Quartes Assim Olha só Tudo bem misturado Já E outra coisa Que a gente vai Colocar aqui junto Claro Quando a gente cozinha O arroz A gente já põe sal, né Mas a gente vai Precisar colocar Mais um pouquinho De sal Uma pitadinha Então Pra não ficar Sem gosto E outra coisa Que a gente vai Misturar É a mozzarela Em cubinhos Tá, pessoal O queijo Vai ser depois Então agora Entra só A mozzarela A calabresa A mozzarela Fica aqui de legão Também Se tu gosta Mais, né De calabresa Que foi um pouquinho Mais Então essa quantidade É tu que vai escolher Enquanto estiver Fazendo a tua massa E aqui, gente Olha só Já tá tudo misturadinho Pronto pra gente Fazer os nossos Bolinhos O que será Que vai ser Mozzarela, hein Gente Vocês já vão ver Vai ficar muito Top isso daqui Tenho certeza Que todo mundo Vai gostar E sempre lembrando, né Gente Acessem meu Instagram Ah, falando em Instagram Gente A gente já tá na época Perto No Natal, né E a gente vai fazer Programas especiais De Natal também Então se preparem Que vai ter presença De chefes Ensinando Aqui Algumas receitas Se tu quer mandar Uma receita De sugestão Ou se tu é um chefe De cozinha E quer participar Do programa É só me chamar No Instagram No arroba Carol Redler Aí eu vou responder Todos vocês Por lá Muito que bem Tá misturadinho Então aqui A nossa massa Tá pronta A massa do nosso bolinho Agora A gente tem que tirar Os anéis A gente vai colocar A mão na massa mesmo Então agora Eu tirei os anéis Pessoal E a gente vai fritar Esses bolinhos Eles são fritos E pra adiantar Já a nossa receita Eu vou ligando O fogo Pro azeite ficar bem quente Se ele Esperar o azeite Tá servendo Pra Até a hora Que eu vou Trigou isso de pote Tava na boca Errada Agora sim Então eu já vou Aquecer aqui O azeite Pra gente fritar Depois Então né E vamos começar E põe mais um pouquinho De arroz Pra fechar Aqui vai estar O nosso bolinho Então Aperta bem Pra ficar bem Fechadinho Pra não abrir Depois quando estiver No fogo Olha só Ele dá o bolinho Certinho Aí a gente passa Na farinha de trigo Segue esses passos Aí Depois No ovo E aí Na farinha de rosca Pra ficar bem crocante Empana Todo ele Vou deixar aqui de lado E vou fazer o próximo Porque o azeite Ele ainda não tá Bem quente Como ele tem que tá Ele tá começando A subir As bolinhas Mas ainda Não tá bom Então a gente Sempre aperta Primeiro Pra ele ficar mais Firmezinho Põe o queijo E põe a segunda camada E aperta Ele fica numa consistência Bem boa Se ele não ficar Na consistência ainda Com a quantidade De ingredientes Que a gente colocou Põe mais farinha A farinha vai fazer Então o bolinho Ficar untado Ficar todo juntinho Então fiz aqui Passei de novo Na farinha De trigo Em todo o bolinho No ovo E aqui Na farinha De rosca Farinha de rosca É muito bom Porque fica bem crocante Né gente Faz o bolinho Ficar bem legal E assim A gente vai fazendo Enquanto tiver Massa Né gente Vou fazer mais um Aqui pra vocês verem E depois a gente Põe o reloginho Na tela Peguei a quantidade De massa Dá uma amassadinha Nele Pra ficar mais firme Pega o queijo Pra quem tem toque Com a mão Melucada Isso aqui é Maravilhoso E fecha O bolinho Sempre tentar Mantenha o queijo Pro lado de dentro Porque senão Depois quando fritar Ele vai vazar Vai estourar Todo no azeite Né Fecha bem Farinha de trigo O ovo O ovo é mais Pra fazer Grudar mesmo A outra farinha Né Passa aqui tudo E vamos fazer o próximo E assim eu vou indo Até usar toda a massa Tá Enquanto isso Põe o reloginho Na tela Gente Enquanto eu vou fazendo Os outros Montando Eu já vou colocando Aqui no fogo Também Os primeiros Pra irem fritando A gente coloca Todos aqui Enquanto isso Enquanto frita Aí sim Volta o reloginho Pra tela Porque eu vou fazer Mais dos bolinhos Deliciosos De arroz Com calabresa Então espera aí Que já Já tá pronto Gente É bem rápido Pra fritar mesmo Não deu 5 minutos Assim Os primeiros Bolinhos Mesmo ele sendo Bem recheados Assim Olha só Como eles estão Bem douradinhos Gosto Que não fica assim Então parece Já tá bem crocante Vou tirando Aos pouquinhos Aqui Nossa gente Isso aqui vai tá Muito bom Mesmo Fica a casquinha Ali Top gente Vou até deixar Vou deixar um pouquinho Mais Que a parte de baixo Parece que tá querendo Fritar mais um pouquinho Tava muito Brancânio Eu falei Essa farinha Gente Dá cheiro De peixe Frito A farinha de rosca No óleo quente Vamos virando Agora sim Isso aqui Tá bom Nossa Tanto que isso aqui Deve tá fervendo Esperar um pouquinho Pra provar ele Senão já vão queimar Mas olha só Que bonito Fica Fica top Então mais uma Alternativa Pra quando sobra A comida não ir fora É uma forma Diferente De aproveitar Também De novo Essa comida E não ficar Sempre repetindo Os pratos O bolinho De arroz Então com calabresa E queijo Ah esse aqui Deve tá derretido Ali por dentro Deve tá muito top E só mais Uma douradinha É que depende também Do quanto vocês gostam Que ele seja dourado Eu gosto sempre Bem torradinho Fica melhor E eles ficam bem sequinhos Eles não tão gordurosos Assim na Na aparência deles Se tu quiser colocar Primeiro um Um guardanapo Pra puxar toda a gordura Dele antes Deixa eu desligar aqui O fogo E temos os nossos Bolinhos Gente Olha só que coisa mais linda Nossa Um bolinho desse É uma refeição Vocês não tem ideia Do quanto tá pesado Esse prato aqui Com quatro Bolinhos Tô ansiosa Pra provar Mas pelo amor de Deus Põe um relógio na tela Pra ele esfriar Primeiro Eu não quero me queimar Gente Eu fiquei incomodando o Rodrigo Será que já dá pra provar? E agora? E agora? Então vou provar Talvez eu me queime Mas vamos lá Olha só que lindo Nossa Tá muito bonito Gente Parece que tem flocos Ao redor Olha só Muito top mesmo Que orgulho, né? Vamos ver como é que ficou Bem crocante Bem crocante, gente Muito gostoso Basta tiver um molhinho Assim Tipo de cheddar Ou coisa assim, sabe? Pra colocar junto Vai ficar mais top ainda Deixa eu tentar abrir mais Pra ver se eu acho Queijo Aqui, olha só o queijo Olha só o seu queijo Derretendo aqui Olha isso Que maravilha, gente A gente acertou muito Em cheio, gente Fou muito bom mesmo Adorei esse prato E como eu falei, né? É uma forma de aproveitar O arroz que sobrou De outra refeição Vamos colocar ele fora E comer alguma coisa diferente, né? Muito que tem Então a gente acertou Mais uma vez Um super prato Que eu sei que vocês vão querer fazer A gente sempre tem tudo isso em casa Então fica super prático Minha gente Lembrando que eu tô todo sábado Por aqui Das 11h30 até o meio-dia Com o Saboreando E descer E vocês também me encontram Pelo Instagram Arroba Carol Hitler Vou adorar conversar com vocês Gente Bom final de semana Se cuidem Beijos Tchau 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 Tchau